Pai, pega na serra bem rente com a madeira aqui, não na fruta, virando a madeira que está no cabinho, entendeu? Você não entendeu nada, né? O cabinho dela está aqui, e o pau está aqui, olha aqui, você serra aqui. Ó, espera só ficar mais fraco, tá muito quente agora, tem umas cinco, Caio, para apanhar. Olha aquela gente, que betela, nossa senhora. Abre, Maria, que tal, ufa. Faz isso que senta aí, pode sentar, eu já vou abrir aqui. Tchau, tchau.